É o cavalo que deu voo a barbaridade Não acredito em assombração Foi na estança total de desafio Correu o boato na boca Era o domingo, Cléria Gostia Puxei o timbo e o fogo remiu Coloquei os trastes no lombo e gotara Por sobre ele teve um marrefinho Botei a ponta da bota no estribo Algum gaiato por perto sorriu Ainda disseram comigo, era oito Que bolhou a perna, montou e caiu Soltei no lombo e gritei para o povo Este será o tipo Oito Oito Oito